Professor, eu tenho muita dificuldade com português. Estou tentando melhorar, mas tenho medo de cometer erros de português na segunda fase. Até que ponto você acha que isso pode me prejudicar? A FGV pode tirar minha nota por causa de ortografia? Daniela, olha só que pergunta interessante. Então vamos lá, por falar em português, em relação à primeira fase, é muito importante que você tenha um conhecimento de português, principalmente em relação à interpretação de texto. Já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O tanto que é importante você saber interpretar os textos para poder saber o que o enunciado está querendo dizer. Isso na segunda fase também. Às vezes ali na segunda fase tem alguma pergunta e você não sabe muito bem o que a banca está querendo que você responda. Então a interpretação de texto é muito importante. Agora em relação especificamente à segunda fase, se você pode perder pontos por estar escrevendo de forma incorreta? Pode. Teoricamente pode. Porque se você escreve de forma incorreta determinada palavra, a banca pode entender que aquela palavra não existe. Então se uma palavra não existe, você colocou ela incorretamente e pode deixar de ganhar uma pontuação. Na prática, isso não costuma acontecer. Então vamos supor que uma palavra deveria ser com cedilha, você usou dois S, por exemplo. Geralmente eles acabam pontuando isso sim. Mas se você erra somente a gramática de uma palavra específica, isso não é tão problemático. Agora o problema é quando você não consegue desenvolver o raciocínio jurídico. Seus textos você escreve, escreve, escreve e o corretor não consegue entender o que você está querendo dizer. Isso pode ser uma dificuldade. Então em relação a português, geralmente os problemas maiores são de interpretação de texto e de você realmente conseguir escrever um texto de uma forma coerente, tá bom? O que você pode fazer? Tem que ser humilde, dar um passinho para trás e trabalhar isso para evitar aí uma reprovação na segunda fase da UAB, tá bom?